Rafaela desmascara a fé de Neymar e Biancardi e afirma Ele ama a Bruna Marquezine. Sim, eu fiz a mesma cara que você quando eu tive contato com essa notícia e já vou te dizendo, fica aí comigo, segura essa informação porque ela não é a única bomba dessa notícia. Larga o like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações porque eu tenho certeza que esse babado não vai parar por aqui. É, gente, esse post do Neymar lá pelas bandas do Instagram vem fazendo a web se virar do avesso. Isso porque ele postou um clique da Biancardi e eles juntos lá em Paris. E a legenda, gente, levou os fãs do casal à loucura. E também, gente, levou os haters, né? Muitos daqueles que torcem pela Bruna Marquezine não apoiam o afer do Neymar com a Bruna Biancardi. Se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada, gente, a Biancardi é o ex-relacionamento do Neymar, o mais recente, que ele assumiu e acabaram terminando por causa de uma suposta traição que, inclusive, a Biancardi nega até a morte. Mas, gente, a bomba do momento é que a Rafaela teria desmascarado esse afer do Neymar e da Bruna Biancardi e teria afirmado que o irmão dela, o Neymar Júnior, ama mesmo é a Bruna Marquezine. E pra cereja do bolo, meus amores, a Rafaela Santos, segundo alguns rumores, teria afirmado que os dois estavam, inclusive, de viagem marcada e que ela não tinha entendido nada o porquê que ele fez aquele clique, que provavelmente seria uma foto antiga, que o Neymar teria repostado, já que a Biancardi ficou super mal com o término dos dois. Nós estamos aguardando um pronunciamento oficial da Rafaela pra descobrir se esses rumores dos fãs são verdade ou não, gente. Enquanto isso, me conta aí nos comentários. A Rafaela desmascarou esse afer do Neymar e a Biancardi? Será que ela afirmou que o Neymar ama mesmo e a Bruna Marquezine? Que eles estavam de viagem marcada? Ela ficou surpresa? Tudo isso, gente, que vem sendo especulado pelos fãs e que eu mencionei aqui nesse vídeo, é verdade ou não? Comenta a sua opinião enquanto a gente aguarda uma informação oficial, já que tudo isso, por enquanto, não foi oficializado.